E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tempo instável ainda, muita variação nas condições do tempo. Existem uns ventos que vêm do mar em direção ao continente mais úmidos e são responsáveis por essas noites mais fresquinhas amanhecer também. Mas também de nuvens que trazem chuva por causa da umidade. Temperaturas em elevação durante o dia até 28 graus na capital e no litoral. E a noite refresca um pouco. Pode chover a qualquer momento, mas tem períodos de melhoria. Já no interior do estado são áreas de instabilidades que estão provocando chuva da região central em direção a Minas Gerais e também ao Vale do Paraíba. No interior, 32 graus. Na capital, 28 a 29. Tempo de guarda-chuvas à mão no litoral e também no interior. Pode chover a qualquer momento e a tarde pode ser mais forte no interior. Um abraço a todos. TEMPO